O que foi isso? E o cunhão é um leve até o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Fulso e chuba e... Não vale. E como é que você acha? Pai lá. Olha aí. Tuca pisa, que trato, moleque. Não, 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 não. Tuca. não é aqui dentro de trás lembre-se 13 depois de 24 o que é? onde é? o outro é aqui o outro é e é o outro o outro o outro é é se você acha que você acha? se você acha que você acha? se você escreve ah... se você escreve como você tem um joelho sim ok não sei como você tem um joelho não sei como você tem um joelho a pessoa não sei se estrangeiro o o que é que eu estou a dizer o que é que eu estou a dizer o que é que eu estou a dizer Ardei! Ai, vou morrer. Tuca ima um estedinho águer. Não é que ele é xí. Tu é tão tão que tu está indo. Estou tão seguro. Estou tão seguro. Estou. Estou, por princíp, não é que eu vou fazer. Estou aqui. Mas não sei como me dá. Não é que eu não me dá. Estou without o computador. Estou é parede. Na parte, está bem, deixa eu ir no Brasil...? Et lá lemb quartos. Estou bem, mas... Estou sem comida Winter. Estou até tudo? Estou indo até o caminho. O que é? O que é? Se não é aqui, não é aqui em New Orleans. Baiota é mais pequeno e decidiu que ele saiba aqui, porque ele tem mais pequenos. Mãe, não tem que pegar um deck, não sei como é que é isso. E aí? Eu vi o nome da luz. Então, pode ser assim? Sim, sim, sim. Já estou com o topo. Tá, é tudo. 11. Estava aqui. E aí E aí Um 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 I Um 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 e aqui é um pão e aí 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 É um pouco mais difícil de vergonha É um pouco mais difícil de vergonha É um pouco de vergonha Não há uma página É preciso de me ir embora Estabele check O que é? 22 22 25 É um pouco Mas não é o mesmo Eu vou ter em casa, mas vamos ver. Eu vou ter que ver. Eu vou ter em New Orleans. Eu não sou de caminho na casa, não sei. Mas eu tenho que ir lá... Porém, eu saquei aqui. Porém. 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 25. 18. 16. Porém. 18. 19. O que? O que? O que? A 16. 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 o 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